É o urro que vai rolar Galera, esse menino do cavalo preto, meu amigo, ele não derrubou esses bois porque são muito grandes pra ele, uma boiada de 6 e 17 arrobas Ele está derrubando o garrote por enquanto, mas não esses bois, porque são muito grandes pra ele e ele só tem 11 anos Sextou, sextou, eu sei, já que tu sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou tu vai sentar mais uma vez Chamando, fizeram uma ponta classe Mano, vem, tá tudo bem, bora, mãe, vó, Nelson, bora lá, não ia ser Hoje é sexta-feira, dia de dor, falar, usar bicuda e rapariga com uma cigarro ao contrário Vê se a muda, muda mesmo, vai te bagulhar com o mal, manda fotos na instalada, encontra no hotel Hoje é sexta-feira, dia de dor, falar, usar bicuda e rapariga com uma cigarro ao contrário Vê se a muda, muda mesmo, vai te bagulhar com o mal, manda foto no pai esperado, compra no motel Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei, já que tu sextou, eu sei, já que tu sextou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.